Olá pessoal, tudo bem? Daí o Tambasco falando. E hoje o nosso assunto é justamente esse, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Quem nunca ouviu essa frase, né? É uma frase que geralmente a gente diz quando é machucado por pessoas que assumiram poder ou de repente uma posição superior de status e tudo mais. Bom, isso não deixa de ser verdade, mas existe uma verdade por trás dessa verdade que a gente muitas vezes não conhece e acaba perdendo oportunidade de fazer amigos e deixando passar grandes oportunidades de fazer a diferença na vida das pessoas. E eu quero justamente falar sobre isso. Imagine que num momento da sua vida você sofre uma situação X, ok? Você ouviu de alguém que você gosta muito a palavra X, ok? E isso te feriu, porque junto com essa palavra X vem também algum sofrimento imposto, de repente um parente que te bateu ou alguém que te agrediu, alguma coisa do tipo. Passam-se os anos, passam-se os anos e aqui você não podia fazer nada, mas anos depois você ouve, você tem uma nova situação e agora você tem como se defender, você tem ferramentas para isso. Foi lhe dado algum poder, algum cargo de confiança. Por exemplo, você virou um chefe e um subordinado teu, sem nenhuma intenção de te ferir, te diz X. Você automaticamente é remetido na tua história àquela situação. Sem perceber, você está diante de uma pessoa que representa um agressor para você. Qual é a tua reação hoje que você tem poder para se vingar, vamos dizer assim? Você vai riscar essa pessoa do mapa. E é assim que as coisas funcionam. Por trás de alguém que te fere, existe alguém ferido. Eu não estou aqui para questionar questões de caráter, porque também é um fato que a gente pode considerar. Mas na grande maioria dos casos, a nossa história vai criando gatilhos que geram crenças. Uma situação como essa pode ter deixado você machucado a ponto de limitar as situações possíveis na sua vida. Digamos que essa pessoa, que é o teu funcionário, disse X para você e você feriu essa pessoa, você apagou ela do mapa, você mandou essa pessoa embora. Ali na frente, essa pessoa está acima de você e essa pessoa tem o mesmo comportamento que você. e ela vai fazer a mesma coisa que você fez com ela. Então, existe um ciclo de reações que eu gosto de usar essa palavra. Aqui está você e aqui está a outra pessoa. Você feriu essa pessoa e essa pessoa vem e fere você de volta. E nós temos um ciclo de reações. Não é? Nós temos um ciclo de reações aqui. Como quebrar esse ciclo? Sabe aquela história do bateu, levou? Não é? Você bate na pessoa e a pessoa... Comigo é assim. Bateu, levou. Uma pessoa que diz um absurdo desse para você, muito provavelmente é uma pessoa sofrida. Uma pessoa espalhafatosa, que onde está tem que ser percebida pelas pessoas, é uma pessoa assim. Uma pessoa que mente, que julga, que maldiza os outros, é uma pessoa geralmente assim. E a gente sabe rotular essas pessoas. A gente sabe condenar essas pessoas. Ah, fulano é idiota, fulano é imbecil, fulano é isso, fulano é aquilo. Fulano não pode ter nada porque estraga tudo. Sabe o novo rico que pisa nas pessoas? Eu não estou generalizando essa questão do novo rico, tá bom? Não estou generalizando. Mas sabe aquela pessoa que tem dinheiro, tem poder e fere todo mundo e machuca todo mundo? Se você parar para pensar e talvez pesquisar um pouco, você vai perceber que essa pessoa tem uma história. Ou várias histórias, várias histórias que vão delimitando a sua linha de alcance. Até que chega um ponto que ninguém pode falar nada para essa pessoa. Que essa pessoa se machuca. Aquele opressor, aquela pessoa que te feriu, é uma pessoa machucada. E às vezes a gente não percebe isso. Como agir para quebrar esse ciclo aqui? Jesus nos ensina a dar a outra face. E você pode achar que é o cúmulo da humilhação, dar a outra face. Mas quando você dá a outra face, você quebra o ciclo aqui. Ok? Você sem querer às vezes feriu uma pessoa. Às vezes você até quis falar alguma coisa para a pessoa, na tentativa de ajudar essa pessoa. Mas essa pessoa te bateu em troca porque ela não sabe lidar com a objeção. Ela não sabe lidar muitas vezes com a dúvida. Não sabe lidar com o não. Não sabe lidar com o talvez. Espero pouco. Vou pensar. Essa pessoa não sabe lidar com isso. Mas Jesus nos ensina a quebrar o ciclo. Dando a outra face. Quando você... É engraçado, né? Você poderia me dizer... É fácil dizer, mas é difícil fazer. A escolha é tua. Se você quiser continuar nesse ciclo, e geralmente esse ciclo vai te levar a um final muito triste. Porque... Deixa eu apagar aqui. Porque quando uma pessoa bate... Você pode ver isso no mundo animal. Um bicho late para o outro. E aí o outro vai ter que dar um latido bem mais alto. Não é? Tem aqui dois animais. O animal A e o animal B. Ok? Tá aqui. Aí eu lati aqui. Uau, né? O outro animal vai ter que latir mais alto. E aí eu venho e vou latir mais alto. E eu vou latir mais alto. Até que chega uma hora... Que a gente entra em conflito. Muitas bandas. Muitos ministérios. Muitos pastores e ovelhas. Líderes e liderados. Baixistas e bateristas. Muitos são os casos de irmãos. Que tem dupla sertaneja. Ou banda de rock tipo oases. E os caras não conseguem lidar um com o outro. Por quê? Porque as pessoas estão olhando. E ninguém pode ficar por baixo. Quando você oferece a outra face. Você quebra o ciclo de quatro formas diferentes. Primeiro. Você desarma o ataque da outra pessoa. Porque geralmente a pessoa vai te bater esperando. Eu aprendi isso no Krav Magal. Ok? Você bate já esperando. Já se defendendo. Por questões de contra-ataque. Você bate. Você se defende atacando. Ou você ataca defendendo. Porque você espera que a outra pessoa vai atacar você. Mas quando oferece a outra face. A pessoa. Peraí. Ele não vai me atacar de volta? Por que eu vou bater nele de novo? Você desarma o contra-ataque. Segundo lugar. Nós constrangemos o comportamento agressivo da outra pessoa. Porque onde há luz não há trevas. Onde há paz não há guerra. As pessoas para fazer paz muitas vezes causam guerra e sofrimento e luta e dor. Mas esse não é o caminho. O caminho da paz é a própria paz. Terceiro lugar. Nós quebramos o ciclo de reações. Como eu falei há pouco tempo atrás. Você quebra esse ciclo. E é simplesmente assim. Não tem como continuar um conflito. Em quarto lugar. Nós trazemos a pessoa à lucidez. Não tem nada melhor do que trazer a pessoa à sua lucidez. Isso vai fazer com que você quebre esse ciclo. Mas acima de tudo. Eu queria dizer para você que está me ouvindo agora. Talvez você tenha esse tipo de comportamento. Talvez você seja uma pessoa que as pessoas dizem alguma coisa para você. E você tem esse comportamento reativo. Eu vou dizer para você que esse é um comportamento totalmente infantil. De pessoas que ainda não se amadureceram espiritualmente, moralmente. Esse comportamento não vai te levar a lugar nenhum. Só vai fazer com que as pessoas tenham medo de se comunicar com você. Tenham medo de te falar as coisas. Perceba que quando você tem um comportamento assim, bateu, levou. Quando você tem um comportamento reativo, as pessoas vão cada vez se abrindo menos com você. E quando elas têm oportunidade, elas te abandonam, te deixam de lado. Porque as pessoas não precisam pagar para sofrer. Ninguém vai pagar para apanhar. Se as pessoas tiverem a oportunidade de se afastar do conflito, elas vão se afastar. Mesmo que esse conflito represente você. E vice-versa. Nós temos que fazer alguma coisa para quebrar isso. Nosso trabalho aqui é um trabalho de desenvolvimento em todas as áreas. Para artistas, para servos de Deus, para músicos. E o músico é sentimento à flor da pele. A gente aflora, a gente transparece a emoção. E quando a gente age dessa forma, de uma forma reativa, a gente deixa as pessoas perceberem ou a gente se mostra como pessoas fracas. Esse tipo de fraqueza não condiz com aquilo que Jesus ensinou a gente. Jesus nos ensinou a ser maduros. Paulo diz em Coríntios 13, quando eu era menino. Falei no outro dia que a mentira está abaixo da infantilidade. E quando a gente age com arrogância, com vingança, com comportamentos reativos, a gente está na qualidade de crianças. Criança é assim, você tira um brinquedo e talvez ela te agrida. Porque ela não sabe se defender. Ela sabe que ela é pequenininha e você é gigante. Então ela vai chutar sua canela muitas vezes. E a gente tem que parar com esse tipo de comportamento que não vai levar a gente a lugar nenhum. Se a gente quer conquistar aquilo que Deus tem para a gente, a gente tem que começar conquistando o caráter de Cristo. Assumindo uma nova forma de ser. Nos tornando novas criaturas e sendo realmente imagem e semelhança de Jesus. A gente usa lousa, a gente faz desenho, a gente fala de assuntos mais técnicos, coisas de psicologia talvez, mas você precisa entender que Jesus tem a resposta para tudo. E quando eu venho com assuntos de coaching, de mentoria para você, você pode ter certeza que eu vou buscar a luz da palavra, uma verdade. e eu sempre encontro Jesus. Você precisa encontrar Jesus e entender como é que Jesus agiria quando passa por uma situação semelhante. Quando alguém diz para ele, X, será que Jesus não oferece a outra face? E será que Jesus não diz, pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Será que você diria isso? Está virando o jogo da velha aqui. Será que você não diria isso? Será que você pediria para Jesus para perdoar? Porque a pessoa talvez não esteja em uma situação boa. Talvez você tenha falado algo que tenha remetido a pessoa a uma situação de sua história e ela não sabe lidar com isso, por isso ela bate em você. Será que você tem força e maturidade para oferecer a outra face? É isso que está em jogo. Porque não é simplesmente uma amizade que você vai manter dando outra face. Você vai manter o seu equilíbrio pessoal. e você vai aumentar, alargar as estacas, você vai aumentar as suas possibilidades. E Deus está nisso. Acredite. Espero que você tenha gostado e que essa palavra tenha entrado no seu coração e que daqui para frente você coloque isso dentro do seu coração. Que você resolva assumir um comportamento diferente daqui para frente. Sem essa de bater levou. Sem essa de esperar ter o poder para poder mostrar quem é que são. A sua vitória, ela está na servidão. Quando você tiver maturidade para servir o próximo, aí você vai vencer. Porque o teu maior inimigo não é o próximo. O teu maior inimigo é você. As tuas relações, os teus comportamentos. Pense nisso que eu estou falando. Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo e os nossos canais, o podcast e tudo mais com os teus amigos para que eles também possam ter acesso a essas coisas que a gente fala aqui. Espero que você tenha realmente gostado dessa palavra. E até o vídeo de amanhã. Deus abençoe. Tchau, tchau.